Mano, olha que lugar perfeito para fazer arremesso de anão. Está até no pôr do sol. Arremesso de anão. Espera aí. Será que tem aqui? Vai, vai, vai. Vem, vem aqui, vamos se abraçar. Essa é assim? É assim a cena. A versão daqui é assim, então. O Titanic, anda aí. Espera aí. Está atacando o Granada aí, mano. Já bolou top na água. É o fogo de artifício. Espera, onde está indo a C4? Na água. Aperta G, então. Achei que todo mundo ia morrer. O Ice Bag. Cara, onde é essa bicicleta, mano? Eu tinha um cara passando com ela aqui. Eu quero um, mano. Olá, galera. Como vocês estão? É o Skid, é o Skid. Só corre. É o Skid. Só corre, é o Skid. Por que está mais rápido que eu? Porque eu estou buzinando. Porra, é essa? O helicóptero está pendendo para a esquerda. Mano, que isso? Mano, a gente está dando em linha reta. Ele... Moza, que... Meu Deus! Ainda bem que eu estava lentinho. Caraca! Carreta é de carro. Quando tem várias bikes é o quê? Bikeata. Vamos roubar vagabundo. Pega ele, pega ele, pega ele, pega ele. Você vai rápido. Pega ele, pega ele. A cidade é das bikeata. É, porra. É as bikeata, é a gangue, é a gangue. Não, Aninha, que traça? Ai, caralho! Quem que se converte? Gente, a gente é uma sociedade, não vamos brigar. Quer brigar a fita da puta? É assim que começa uma guerra. Sociedade dos quadricipos. Ah, não! Agora é a sociedade do carrinho de bebê. Cadê Hot Rod? Está aqui, Skid. Caralho! Battle Force 5. Eu esqueci que não empina. Não dá pra fazer lançamento de anão assim, pô. Lançamento de anão, caralho. Erro! O louco, e o Fuji foi até o primeiro risquinho. E o Skid? Skid errou a pista. Sai daí, filha da puta. Eu quero pegar a minha morte do demônio. Foder, moleque. Desgraçado do caralho. Sai da frente, pô. Beleza. É, não dá. Eu tô pegando o meu Hot Rod. Não tá dando aqui. Deixa eu levantar, cara. Sabia? O quê? Ah, não! Tu me mandou pra dentro do Lester! Eu te odeio! Nossa! Que isso? Mano, eu vou puxar todos vocês pra cá no Lester. Não, não, não. Você não faria isso. Não, não, não. Corre Skid! Corre, corre Skid! Andar na autoestrada também é, hein Skid. Tem que tomar cuidado. Cuidar na autoestrada, hein Skid. Tem que tomar cuidado. Tá tomando cuidado. Tá tomando cuidado. Não, cara. Tô tomando cuidado. Acho que é tranquilo. Vambora! Filho da puta! Tem que tomar! Hot Wheels! Uhu! Beleza, fica aí parado. Vamos ver quem vai mais longe. Um, dois, três e... É pra marcar. Caraca! É isso aí, galera. Caraca! Skid! Caraca! Meu Deus do céu! Mano, ele tava aqui do lado pra mim. Quem vai encarar o campeão? Melhor arremesso de anão. Manda bala! Tá porra! Ai, ai, ai! Meu Deus! Passou? Não! Esse aqui vai ser o meu maior arremesso. Melhor arremesso, hein? Ih, ih! Au! Ai, eu vou te ver o olho! Mano, ele passou embaixo do meu pé. Ah, mano. Fugiu horrível arremessando, velho. Nossa! Ah, bate na grade, velho. Vamos andar? Vai, vai. Vai, vai. Ih, acho que não foi dessa vez, hein? Au, caralho! Passei no olho? Bateu na mesma grade que eu? Passou? Passei, é... Pera, eu não sei. Passei no olho, cara. Passei no olho, cara. Vem, Skid. Tá muito rápido isso aqui, quando ele tava meio ledo. É, o Skid... Não, não, eu fui torto, eu fui torto. Vem de novo, Skid. Pode vir. Porra, porra. Caralho! Ih, ih, onde é que ele vai levantar? Vai teleportar? Não, foi verdade. Ah, foi o otário. Tenta meter de lado, não é? Não? E aí, mano? Ai, calma, eu tava arrumando! Tô bem maravilhoso! É de lado, eu acho que te mata, viu? De lado. Mas tu nem deixou arrumar. Ó, o melhor não. Pronto, vambora, vambora, vambora! Ó, o melhor não. Tá na tua moto ainda. Puta, porra! Ai, mei sou só o Pit, mesmo. Caraca, mano. Acho que ele morreu. Eu ganhei, fui pro céu, mano. Quero ver ganhar essa. Ah, não vale, velho. O Neone não vale. Ah, não! O melhor anão. Ah, velho, na vida real, o Neone tem quase dois metros de altura, velho. Tá errado isso daí. Tá maluco? Sai daí e fuge, sai daí e fuge. Pera, é eu? É isso, ó. É você. Nossa, mas foi muito longe. Meu Deus, vai. Caralho! Ele foi longe. Caralho! Sobreviveu. Caralho! Tá empatado com ele. Caralho! Não, ele passou, ele passou o Neone. Neone, alguém quebrou teu recorde. Meu Deus. Melhor anão! Ah! Ah! Ah, todo mundo foi longe, pô. Ah, foi longe? Caralho, foi longe. É! Ah, ele me quicou, ele me quicou, ele me quicou, ai, ai, ele me quicou. Caralho! Todos juntos aí, na mesma localização, pra não ter disparidade. Disparidade. Caralho! Nossa, eu fui muito longe. Nossa, eu fui muito longe. Nossa, eu fui muito longe. Caralho! Ah, não. Acho que é uma nariz que tá dando vantagem, viu? Ela foi girando bonitinho. Ih, eu vou morrer. Bonitinho, né? E eu vou morrer. Me tira da polícia, me tira da polícia. Vai, 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 vai. Tira. Porra! Porra, moleque! Volta aqui, mano. Ele nem consegue tirar a... Porra! Mano, olha que lugar perfeito pra fazer arremesso de anão. Tá até no pôr do sol. Arremesso de anão. Parece o daim, parece o daim. Nossa, o meu spawn, velho. Ai, fudeu! Ai, eu queria falar do Fuxi. Ah, velho, quem é que vai me arremessar aqui? Frase? Caraca! Eu tava morrendo. Ô, porra! Arremesso de anão. Arremesso de anão. Eu fui. Eu só fui. Meu Deus! Eu sentei esqueleto. Esqueleto. Arremesso de anão com danos colaterais. Arremesso de anão. Nossa, eu fui arrastei. Arremesso de anão. Oh, my God! Oh, my God! Nossa! Boas lhes boas. Sejam bem-vindos ao Arremesso de anão. Eu não fui. Eu tô aqui. Tá, vai ficar aí. Piso que é medianal. Piso que é mediano. Piso que é mediano? Piso que é mediano? Que... Tchau.